Fala aí Slayers! Como pegar a respiração do vento aqui no Project Slayers? Beleza rapaziada? Aqui quem fala é o Rafis e neste vídeo eu vou demonstrar como pegar a respiração do vento no Project Slayers de uma forma muito rápida e simples, beleza? O NPC que vem de respiração do vento é fácil de achar, então me segue aí e não se perde no caminho aí meu parceiro. Primeiramente, o ponto aqui de referência vai ser essa ponte aqui do riozinho, você só tem que me seguir aí e vamos para o vídeo. Música Safe, eu já estou chegando aqui na casa do Pilar do Vento, eu acho, esse cara aqui. Beleza, eu acabei de chegar aqui e tinha um jeito muito mais fácil de chegar aqui nesse lugar que é pegando pelo mapinha, né? Se você tiver um ponto de mapa restante aí, é só comprar aqui, ó, Treinador de Vento, é esse lugar aqui. Aí beleza, chegando aqui nesse lugar é só você conversar com esse NPC chamado Gengibre aqui, que ele que vai te mostrar como pegar a respiração do vento, beleza? Vamos clicar aqui. E de começo, ó, ele já pede para puxar a Balder, né? Puxar uma pedra. Então vamos lá fazer essa missãozinha, que fica bem ali embaixo. Chegando aqui, eu acho melhor puxar essa pedra desse lado daqui, vamos ver. Ah não, ela apontou para o outro lado lá, bora soltar essa pedra aqui e tentar de novo, porque é melhor quando o spawn está para aquele lado ali, ó. Beleza, vamos tentar pegar a pedra de novo aqui e ver se o spawn fica para o outro lado. Vamos lá, ó. Agora é só ir pulando até lá, porque arrastar essa pedra aqui é um pouco difícil, né? Tudo certo, chegando aqui agora, bora colocar esse pedergulho aqui. E agora a gente vai ter que voltar de novo lá no Treinador de Vento. Tranquilo, estamos chegando aqui de novo no Treinador de Vento. Vamos ver qual é a próxima quest que ele vai passar para a gente. Vem cá, fala com ele aqui. Treinamento de Alvo. Aquela mesma missãozinha lá da Shinobu Kote, né? A Mansão Borboleta fica aqui para cima, é só subir reto aqui, fica pertinho da casa do Treinador de Vento. Cheguei aqui na Mansão Borboleta, né? Então vamos embora, é só ir naquele cantinho ali que fica o treinamento de alvos. Eu vou ir naquela cadeirinha de lá, porque essa árvore aqui acaba atrapalhando a gente, né? Só acertar esses alvos aqui, em sequência, rapidinho esse aqui, essa missãozinha é fácil. Acertando aqui. Beleza? Concluímos aqui, então agora é só voltar lá no Treinador de Vento de novo. Dessa vez eu vou usar ali o cavalo, né? Que chega bem mais rápido lá. Cheguei aqui no cavalo, agora é só clicar aqui, né? Ir direto para o Treinador de Vento. E como eu disse, ele cai direto aqui, ó, na frente do Treinador de Vento, esse Spawn, né? Então é só conversar com ele de novo aqui, vamos embora. Melhorar seu aperto de espada. Push-ups. Então essa missão aqui também fica na mansão borboleta, vamos chegar aqui agora. É aquela missãozinha de fazer flexão, parece. Vamos clicar aqui agora e fazer rapidão. Beleza? Consegui terminar aqui, então vamos de novo lá no Treinador de Vento, né? Pegando de novo o cavalinho ali, rapidão a gente chega lá. Chegando aqui de novo, vamos pegar de novo a missãozinha aqui, né? Fortalecer a parte superior do corpo. Onde que é? Opa! É ali, dividir pedra de novo, hein? Vamos lá. E para dividir essa pedra que você tem que ter uma espada equipada, então... Eu consegui essa espada aqui, matando um boss ali junto com meus amigos ali. Então vamos embora. Essa missão aqui de dividir pedras é um pouco difícil, né? É a mesma coisa daquela outra ali de clicar teclos, então se você não for bom na digitação, brother, chama uma pessoa que é boa aí e ela vai te dar uma ajuda, um help aí e vamos pegar aqui e vai ficar. Beleza, fiz rapidão. Essa aqui é mais tranquila, aquela lá de pushups, lá de flexão é um pouco mais difícil. Voltar de novo ali no Treinador de Vento e vamos ver qual que é a última missão que eu já fiz quatro, né? Então, pegando a missãozinha aqui... My Windy Sooner. Defeat Sam Nimi. Ixi, agora é aqui que a gente sofre, rapaziada. Vamos tentar, né? Cheguei Sam Nimi, vamos embora aqui para o duelo. Nossa, tem que ser de vida. Tentar só lá e daqui. Ai, Jesus Cristo. Vamos usar uma poçãozinha aqui, né? Porque como é que tanca, né? Um bicho desse. Ele veio louco. Ai, 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 ai. Ai, Jesus Cristo, quase morri. Não é possível, cara. Eita, meu Deus do céu. Cara, que situação, né? É isso aí, rapaziada. Eu chamei um amigo meu aqui para me dar uma ajuda, né? Porque a partir do San Nimi já fica meio difícil de solar os boss, né? Eu levei o couro para o San Nimi aqui duas vezes. A partir de agora, ele vai me dar uma ajuda aqui. Vai dar uma miada no boss. Eu vou conseguir matar ele e pegar a respiração. E isso aqui, meu Deus. O pai não está bem, mano. É isso aí, rapaziada. Eu acabei ficando no chão aqui, mas chegou um outro integrante aqui que deu uma ajuda aqui para matar. Então, olha aí, ó. Despertei agora aqui, né? Wind Breaching. Respiração do vento. Agradeço muito aqui, ó. O Hashira 595, meu brotherzinho. Beleza, rapaziada. Conquistado aqui a respiração. Bora dar uma respirada aqui, ó. Vou usar aqui a primeira habilidade dele. Vento perfurante. Não, vento purificante. Aqui, ó. Ele faz um dash de vento, um slash de vento. E é isso. E as habilidades dele vão ser liberadas em breve. Eu vou fazer todo um showcase aí, mostrando as habilidades deles para você. Mostrando uns combinhos bacanas. E, rapaziada, para quem assistiu esse vídeo até o final, eu agradeço imensamente. Eu espero que você deixe um like, compartilhe o vídeo, ative o sininho e inscreva-se no canal para estar me motivando a postar mais vídeos como esse. Muito obrigado, rapaziada. E, basicamente, é isso mesmo. Segui lá da cachoeira, da ponte, né? Vim correndo até o treinador de vento. Falar com ele. Ele vai te dar cinco questinhas básicas aí, as missõezinhas. Você faz as missões. Chega aqui. Se você não conseguir derrotar o Sanyme sozinho, você chama alguém para te ajudar. E é isso aí. Muito obrigado, rapaziada. Valeu e até mais.